Dois dos quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a residências foram presos em flagrante. Já os outros dois estão foragidos. Os bandidos entravam nas casas em condomínios de luxo, em Cotia e Carapicuíba e roubavam televisores, computadores, entre outros. A Prefeitura de Santana de Parnaíba, a Sociedade Civil e Empresarial da região de Alphaville firmaram parceria para ampliar o sistema de videomonitoramento no bairro. A Associação dos Proprietários do Polo Empresarial Tamboré também assinou o termo de parceria para reformar e ampliar a base de apoio da Guarda Municipal Comunitária, que fica na Avenida Marcos Penteado, próximo ao Condomínio Gaia. Que passará a ser da sede administrativa para o Departamento dos Guardas que atendem a região. Música Alguns anos atrás foram instalados semáforos aqui em Alphaville para garantir mais fluidez no trânsito local. Mas será que os faróis atrapalham ou ajudam? Veja o que os motoristas acham sobre isso. Eu acho que não. Apesar de que a gente não pode comparar porque o trânsito vem aumentando dia a dia. Mas eu acho que não. Eu acho que não ajudou muito não. Os faróis tem que estar para regular o trânsito. Só tem que estar muito bem cronometrado eletronicamente para não atrapalhar o fluxo do trânsito. A tecnologia ajuda nesse sentido. Eu acho que organizou, mas o fluxo está muito grande ainda. Não tem muitas alternativas para você chegar e sair daqui. Então o faróis organizou, porque antes era mais bagunçado. Mas eu acho que por segurança algumas coisas eles ainda deveriam fazer. Independente do fluxo estar forte. Por exemplo, na porta da escola ali, ângulo, quase uma criança foi atropelada. Ali não tem um farol para pedestre, não tem uma tartaruga, não tem nada. E o pessoal acelera muito ali. Eu acho que melhorou. Eu acho que só tem que administrar melhor o tempo de cada farol. Porque às vezes tem o dia, horário, manhã, noite, que tem farol que fica mais tempo, menos tempo. E acaba prejudicando o lado de trás. Mas eu acho que melhorou sim o fluxo para os carros passarem, um respeitar o outro. Em alguns casos eu acho que melhorou. Mas em alguns complicou um pouco, né? Porque muito farol acaba dando trânsito, né? Então eu acho que ficou meio que no meio do caminho aí. Melhorou uma parte e arruinou em outra. Não, eu acho que complicou um pouco mais todo o fluxo de carros, principalmente nas rotatórias. Os faróis abrem, demoram. E isso cria um tumulto muito grande. O congestionamento que é habitual de Alphaville entre 8 horas da manhã e 6 horas da tarde. A obra do campo de futebol Sítio do Morro, em Santana de Parnaíba, já está quase pronta. Além das peladas, os moradores contarão com quiosques, com churrasqueiras, para proporcionar encontros com os amigos e familiares. A obra começou em fevereiro e conta com gramado natural. Barueri convida toda a população e convoca os conselheiros titulares para participarem de mais uma reunião ordinária do Conselho. O evento será no dia 30 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na Sala Verde do Parque Municipal. Mais informações pelo telefone 4199-1500. Na entrada de Alphaville, a CCR Rio Oeste trocou as grades de ferro que ficam no canteiro central, na Alameda Rio Negro. A CCR, responsável pela área de entrada da Alameda Rio Negro, realiza a troca das grades que ficam no canteiro central da pista. O objetivo da obra é direcionar os pedestres para a passarela. Muitos deles arriscavam suas vidas atravessando em pleno fluxo dos carros e até pulavam a grade. Agora, a proteção vai ter 2 metros de altura e sua extensão vai ser de 180 metros. A Prefeitura de Santana de Parnaíba está para inaugurar, nos próximos dias, o novo Colégio Municipal Raio de Sol, no Jardim São Luís. Hoje, o colégio atende 90 crianças e este número será ampliado para mais de 200 vagas, acabando com a fila de espera para as creches na região central de Santana de Parnaíba. Com frio, nada melhor que uma bebida quente para esquentar, né? E foi isso que o nosso jornalista gastronômico fez. Ele foi avaliar um caputino no Café Gourmet Brasil. Porém, não é qualquer caputino. A bebida vem com doce de leite. Mas será que ele aprovou ou não? E aí, tudo bom com você? Vale a pena estar de volta. Bom, quer fazer aquele breakzinho? Beber algo quente para dar aquela esquentada nesse frio? Ou até mesmo fazer uma reuniãozinha rápida? Bom, indicação do Vale a Pena para você hoje, hein? Vamos lá? Vamos conferir? Bom, já estamos aqui no Café Gourmet Brasil. Café bem bacana aqui de Alphaville. Ah, só uma curiosidade. Os cafés já existem há mais de 2 mil anos. Eles são de origem árabe. E no mundo árabe não se podia tomar bebidas alcoólicas. Então, eles se reuniam para beber o café e conversar sobre política, assuntos intelectuais. Bom, mas vamos deixar de história e vamos degustar esse daqui. A indicação de hoje é o Locotino. Caputino aqui com doce de leite. Bem bonito. Vamos lá? Já está dando água na boca. Vamos lá? Vamos lá? Aê, vale a pena aqui o Locotino aqui do Café Gourmet Brasil. Criação da Thalita aqui, muito bom. Eu adoro essa combinação, viu? É o amargo, né? O amargo do café com o doce, muito bom. E a canelinha aqui para acentuar o sabor, vale a pena. E assim, se você quiser participar do Vale a Pena, vai lá. O endereço está aqui na tela. Pode entrar em contato com a gente. Pode indicar um prato, um restaurante, um petisco que você gostou. Que o Vale a Pena vai até lá para conferir. Bom, vou ficando por aqui. Terminar minha degustação aqui. E até o próximo Vale a Pena. Tchau, tchau. Que delícia! Obrigada, Rick. E na semana que vem tem mais uma opção gastronômica indicada por você aí de casa no quadro Vale a Pena. Então, se você conhece algum lugar, algum prato e quer indicar, mande um WhatsApp para a gente através do número 996540505. Osasco ganhará seu parque central com 15 mil metros quadrados. O novo espaço contará com acústica para apresentações, arena para eventos, biblioteca, área de educação ambiental e muito mais. De acordo com a Prefeitura, o novo parque faz parte do projeto Operação Urbana Tietê II, que prevê a revitalização de toda a área central da cidade. Você já conhece o nosso site? Então, entra e confira todos os nossos programas, inclusive o Alphatiano News. O portal do Alphatiano está de cara nova. Agora você tem acesso a todo o conteúdo do canal e pode rever os seus programas preferidos. Muito mais fácil de navegar e disponível em todas as plataformas. Além de assistir ao vivo toda a programação. Acesse alphatiano.tv.br e confira. O shopping Flamingo está com seu segundo festival de inverno até o dia 30 de julho. Durante esse período, a Praça de Alimentação do Estabelecimento está sendo o palco de apresentações musicais e um cardápio exclusivo. Bom, essa edição do nosso telejornal fica por aqui, mas você pode nos enviar fotos, vídeos ou sugestões de pauta através do nosso WhatsApp, no número 996540505. Eu fico por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho